Sete horas, o navio chega em Qatikã, que é a porta de entrada do Alasca. É a primeira cidade do Alasca, mas olha aqui a gente já vê uns vilarejos. E é a capital do mundo do salmão. Eu acho que a gente vai ver salmão subindo rio. E essa floresta aqui faz parte do Tongas National Park. Aqui é o Qatikã. Esse navio acabou de atracar. Aqui é a Creek Street, que é a ruazinha principal aqui. Tem esse riacho que o salmão sobe o rio. Olha, tem um salmão descendo o rio lá. Está vendo o cheiro de peixe? Olha o salmão ali no canto, morto. Está vendo? Ali também, olha. Lá em cima deve estar cheio de salmão. Para cima da rua. A gente tem que subir ali naquela passarela onde eles estão. Nesse riacho que o salmão sobe o rio para desovar. E depois que eles desovam, todos eles morrem. Então aí fica cheio de salmão morto por aqui. E essa rua aqui é a ruazinha famosa. Da época, quando começou a povoar essa região, vinha muita gente para a Corrida do Ouro do Alasca e tudo. E aqui eram as casas das prostitutas. Essa é a mais famosa, a Dolly. Olha, foca ali. Olha, tem mais de uma. Estão duas. Olha ali. Viu, nadaram. E cheio de gaivó. Está tudo pegando salmão morto para comer. Muito, muito linda. Você é do Alasca? Que bicho é esse? É o Xiu. Ela é rajadinha. Cadê? Sumiu. Ah, duas. Ah, que lindas. Nossa, que lindas. Ela está boiando, né? É. Ela é toda pintadinha, não é igual as nossas, que são preta inteira, né? Ah, que linda. Olha lá, ela viu o peixe, ela vai lá. Acho que vai dar para ver. Olha ali o monte de salmão. Um monte. Só que eles já estão muito cansados de subir o rio. A gente já andou muito no rio, assim, mas bastante lugares com peixe. Quanto mais a gente sobe, mais peixe tem. Olha o tanto. Vocês estão vendo? Dá para ver? É tudo peixe. É muito salmão. Muito. Todos eles sobem, desolvam aqui e morrem. É muito fácil perder. Então, coitadinhos. Pega esse aqui, olha ele. O Rio já está levando alguns. Volta, ele nada de novo. Força. Por que eles vão subir, se é tão raso assim? Olha só como eles estão no raso. Eles estão metade do corpo para fora. Olha, eu estou liberando. Vai procurar outro caminho. Ai, coitado. Vi. Olha, está rasgado ali do lado dele. Tem noção do que é isso de salmão? Onde tem a sombra, dá para ver, olha. Aqui, mas está tudo cheio. Eles estão tentando subir. Olha o monte de salmão. Onde tem? Não. E mas, o final.